Olá meus amigos, esta aqui é a Juliette Classic 127 para você que busca aí uma cordona da Juliette toda preta olha que coisa linda olha aí o fole também é preto está impecável está como nova né Tito um cordão aí semi novo para você aí ó já está com captação esta captação pelo que me informei é do seu Manuel Genesi né então temos aqui o botão de volume para os baixos e tone e nas teclas também o botão de volume para as teclas aqui e o tone também para as teclas e aqui tem um ledzinho azul aqui que acende né isso aqui deve ser um sinalizador da da carga da bateria né ele tu liga fica azul quando a bateria né acabando a sua carga a luz fica vermelha uma excelente cordona aí tamanho grande 49 medida primeira até a última tecla né então a Classic 127 essa aqui com várias outras Juliette né são definidas então pela o seu número é conforme a quantidade de registros né 127 então é 12 aqui né que são 11 mais um já que o Master não está aqui no meio então 11 registros mais o Master dá 12 aqui 11 mais 12 e 7 na mão esquerda então por isso 127 12 e 7 um acordeon com caçoto duplo né todo revisado polido pronto para você tá ok pelo que a gente conferiu a afinação dela é 440 voz seca né então todas as vozes né bateu aqui em cento em desculpa 440 né em todas as vozes são as quatro vozes baçom dois clarinetes e uma voz bem fininha que é o pículo e vamos ouvir então são desta cordonita aqui os instrumentos que eu uso também tem voz seca né então é chamada a voz seca quando não tem brilho né tem alguns instrumentos que traz um clarinete com pouco brilho ou bastante brilho né na voz do clarinete né e tem algumas fábricas que já produzem o acordeon com a voz seca todas com a mesma afinação que é o caso da minha escandalha aqui ó das duas escandalhas que eu tenho aqui ó a super sexta extrema que essa aqui e também a voz seca e a escandalha super sexta 4s também voz seca vamos vamos ouvir então chefe sem muita delonga som desta Juliette aqui ó é um Juliette modelo classic 127 ó aca ó aca ó aca e Que sonzeira, né, Tchê? E esse shot é da minha autoria Faz parte do meu primeiro CD solo da Corjão Que tem o título Sonhando com Ela Na hora eu conto pra vocês a história dessa música aí, Tchê? Vamos ouvir um pouquinho mais no Master, ó Ouvindo mais aqui a parte dos graves A parte dos agudos Que sonzeira, hein, Tchê? Vamos ouvir aqui o registro do órgão Que sonzeira, né, Tchê? Que sonzeira, né, Tchê? Tchau, tchau. Musete. Vamos ouvir aqui o som do violinho. Musete. Clarinete. 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 Bassão Também vai ter aqui o Piccolo O Boé Flauta Vai ter o Harmony Vamos ver o Harmony um pouquinho aqui Flauta Acordeon Bandoneon Que grave hein E o Master Então caiu uma baita cordiona aí Você que interessa aí Caçoto duplo Cordion top Já com captação profissional Tá pronta Só tocar Um cordion muito bem conservado Tá como novo Se eu te vender e falar que é zero Você vai acreditar Né Olha Olha O meu site O anúncio deste acordeon E vejam as fotos internas Tudo original Cera As válvulas As notas Tudo original né Nenhuma nota trocada Vejam aí Tocar uma milonguita aqui pra vocês Pra encerrar então Tinha uma milonguita Que é da minha autoria Né Botei o nome aí A cor Jonah Gaúcha Vamos lá escutá-la Essa vai pro meu próximo CD Gostaria Gostaria Música Tchau, tchau. 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 Beleza, pessoal. Então tá aí a Juliette Classic 127, caçoto duplo, com cordão semi-novo, já com captação profissional. Se tiver interesse, entre em contato, tá? Meu número está logo abaixo. Se inscreva no canal aí, tá? Tá bom? Valeu. Até a próxima. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.